AHAHAHAHAHA Pedro! Cadê o Pedro? Pedro? Pedro, coelho? Tô começando a ficar bolado. Tavam com saudade? Uhum. Prepare-se! Acordem, que é hora de trabalhar! Para se divertir de montão! Eu vou correr lá amanhã, é meu dia Jairóbio! Também dá pra usar as patas da frente, viu? Ah, tá! Falou! Chame os amigos! Vamos nos divertir! E comemore! Ah, sabe o que acontece depois de comer muito açúcar? Isso. Porque a turma do Pedro... Tem mais amigos lá no campo? Eles são confiáveis? Tem uns dois ali que não dá pra confiar. Vai fazer. A maior bagunça no cinema. Mas que beleza, minha gente. Pedro Coelho 2. O Fugitivo. Em breve, somente nos cinemas.